É o momento onde a mágica é mais poderosa do que a ciência. E somente aqueles que controlam a mágica controlam o destino. Eles são os visionários. Visionary, os cavaleiros da luz Controam a luz mágica Os oprimidos com luz Criência e magia misturada Mas tenta vencer os batalhos Visionary, os cavaleiros da luz Mágica